Vamos continuar, agora eu consegui colocar a cor azul, então, eram 10 também, né? Vamos fazer 10 tampinhas azuis, então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Fiz os parzinhos aqui. E nós temos, então, 10 da vermelha, 10 das azuis. Um total de quanto, gente? Um total de 20, que foi o que a gente colocou aqui. Por que a professora já colocou 20? Porque falou que era a mesma quantidade, a quantidade igual das tampinhas que a professora levou. Se é igual, ela levou 20, a gente coloca também 20. É isso aí. Combinado? Era até aqui a atividade, tá bom? Desculpa a confusão das cores. E é isso. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa aula.